Faz tanto tempo que a gente namora E tá chegando a hora de eu me declarar Eu bem me lembro, você disse um dia Não quero ser de tia, tenho que casar Você dizia que eu era sacana Mas eu tava mal de grana pra pedir a sua mão Mas eu não tinha condição De te dar vida boa Não tem mais jeito, eu tô decidido Vou ser um bom marido, custe o que custar A gente vai levando a vida mansa Você cuida das crianças que eu vou trabalhar Na nossa América, eu acredito Vai ser tudo mais bonito, pode acreditar Mas faça logo o que tem de fazer Na sua casa você vai ter que dizer Que nós vamos pras Europa Nós vamos pras América Nós vamos pras América Não tem mais jeito, eu tô decidido Vou ser um bom marido, custe o que custar A gente vai levando a vida mansa Você cuida das crianças que eu vou trabalhar Na nossa América, eu acredito Vai ser tudo mais bonito, pode acreditar Mas faça logo o que custar Mas faça logo o que tem de fazer Na sua casa você vai ter que dizer E nós vamos pras Europa Nós vamos pras Europa Nós vamos pras América Nós vamos pras América Nós vamos pras Europa Nós vamos pras Europa O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil O Brasil é o Brasil, o Brasil é o Brasil Obrigado.